Pessoal, muito bem-vindos ao canal 3DUZ, eu sou o Dui Pomperi e hoje eu tô aqui pra fazer um quadro um pouco diferente. É um quadro que nós começamos há pouco, iniciativa do Eduardo Guerra, meu brother aí de canal, que nós respondemos perguntas que vocês fazem pra nós no canal. A primeira foi do Guerra, respondendo entre o Ark Nova e também o Terraform Mars, e agora eu vou fazer um respondendo o quê? Vou responder uma pergunta do Gilberto Pinheiro que ele pergunta, entre Cryptid e Planeta X, esses dois jogos aqui que são jogos de dedução, é um estilo de jogo que eu adoro, eu adoro jogos de dedução. Qual desses dois é melhor? Por que eu prefiro um dos dois ou não? Bom, diferente do Guerra, que ficou em cima do muro, spoiler do vídeo dele, eu vou dar a minha opinião e vou dizer qual desses dois eu prefiro e por quê. Então, galera, vamos lá, vamos ver qual é a minha opinião entre Em Busca do Planeta X e Cryptid. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos falar aqui de Cryptid e Planeta X. Dois jogos de dedução, gosto muito dos dois, mas eu vou explicar quais são as diferenças e o que eu prefiro num do que no outro. Gosto muito de jogos de dedução, Break the Code eu acho muito legal, está chegando o Break the Cube também, que eu estou louco para conhecer. E esses dois jogos aqui já estão na minha coleção há um bom tempo e eles são um pouco diferentes. Nós temos aqui o Cryptid, que nós estamos procurando ali, é um tabuleiro modular, então a cada jogo muda o cenário ali, cada jogador recebe uma dica e nós temos que, a partir das desluções, das perguntas que nós vamos fazendo, os jogadores vão botando cubos e discos, o disco é quando a informação está correta de acordo com a dica dele, o cubo é quando não está correta, ele vai colocando nos terreninhos ali e a gente tem que ir deduzindo. O Planeta X a gente recebe o quê? Um aplicativo, nós temos um aplicativo, é bom cada um ter um celular para jogar e esse aplicativo vai te passar as informações. Primeira coisa, no Cryptid, algumas coisas que eu acho muito sensíveis no jogo. Primeiro, as dicas. Quando tu for explicar as regras, tu tem que mostrar muitos exemplos de dicas, inclusive no manual fala isso. Ó, a dica pode ser tanto de um terreno, tanto de um monumento, tanto de uma pedra de tal cor e assim por diante, porque a pessoa que está jogando agora, ela tem que saber o que ela está procurando. E eu acho que isso gera um bom desequilíbrio entre o jogador experiente e o jogador novato do jogo, tá? E assim, tu tem que estar sempre muito atento nesse jogo, porque tu tem que estar pensando o que os jogadores fazem, tu tem que deduzir cada um tem uma dica diferente, então tu tem que ir deduzindo a dica de cada jogador a cada movimento. No Planeta X, o que acontece? Como tu tem um aplicativo, a informação vem do aplicativo. Então, tu sempre tem a mesma informação e as informações são todas. Se eu fizer uma pesquisa de tal jeito, as informações que o outro jogador fala da pesquisa dele também são semelhantes. Então, a gente tem, assim, uma paridade melhor no Planeta X das informações e eu acho que não tem essa disparidade tão grande entre o novato e o expert. E ele permite, por exemplo, tu regular. Ah, tu já joga mais tempo, então tu vai ter menos dicas no início. E no U, tu que tá começando agora, tu vai ter mais dicas no início pra o quê? Pra nivelar o jogo. Isso eu já acho uma vantagem no Planeta X. Outra coisa. O Cryptid, ele tem um problema, que eu vou dizer assim, é um jogo que eu gosto, faz tempo que eu não jogo, ele tem uma variação pra dois, mas ele tem um problema o seguinte. Se tu errar alguma coisa, tu vai atrapalhar o jogo de todo mundo. Se eu erro, na hora de dar uma dica minha, botar um cubo ou um disco errado, isso pode atrapalhar a jogabilidade de todo mundo. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez na mesa. No Planeta X, não. Porque no Planeta X, se tu errar alguma coisa, tu errou ali na tua folha porque tu leu errado. Já aconteceu comigo, mas foi erro meu. Eu li, interpretei mal o negócio e me atrapalhei. Tive que corrigir, eu posso corrigir sozinho ali, tenho que me achar. Então, isso eu acho outra vantagem no Planeta X. O Cryptid, talvez seja um jogo, assim, em relação ao Planeta X, que ele exige menos porque ele não tem a questão do aplicativo. Isso é uma vantagem, né? Tu monta ele na mesa de maneira fácil ali, os jogadores leem as regras, ele vem com os livrinhos de regra. O Planeta X já tem uma montagem um pouquinho mais complexa que é essa questão aí, né? Do aplicativo e também tem o biombo, porque tu esconde coisa atrás. No Cryptid, tu não anota nada. É só na cabeça que eu acho bem legal, bem desafiador dele. Isso. Tu tem que ir deduzindo ali na cabeça até que tu tenta acertar o local correto. Bom, entre os dois, qual que eu prefiro? O Planeta X. Sem dúvida, pra mim, é mais jogo. Acho ele mais fechado, mais bem elaborado. Até depois que eu comprei o Planeta X, nunca mais joguei o Cryptid. Na verdade, eu acho que eu vou até vender o meu Cryptid. Eu acho que eu tô só esperando pra fazer uma última jogatina de mesa cheia nele pra me despedir dele. Porque realmente eu acho que, na questão de dedução, o Planeta X é bem mais jogo, pessoal. Eu acho ele mais completo, eu acho que as mecânicas dele privilegiam mais, vamos dizer, de forma democrática o jogo. A questão do aplicativo, se tu errar, tu só influencia o teu jogo, não influencia o dos outros, que muitas vezes pode ser bem frustrante no Cryptid. Então tá aí, pessoal. É o que eu acho do Cryptid do Planeta X. Gosto os dois, mas prefiro bem mais o Planeta X hoje em dia. Depois que chegou aqui, me surpreendeu e eu não joguei mais Cryptid, que é um jogo que eu tinha jogado bastante. Então, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado. Façam suas perguntas pra gente poder responder. Se a gente souber a resposta, a gente faz um vídeo e responde. Se a gente não tem, a gente espera até que um dia a gente consiga. Certo? Espero que tenham gostado. Deixem o feedback de vocês aí, o que vocês acharam desse vídeo. Valeu, galera. Até mais. Aquele abraço.